Pega a dinestra no Joclá Peixoto esse domingo, vamos rir, vamos rir! Ô, maluco! Oi! O que foi? O que foi? O que foi? Ah, você não tá enxergando? Não, não. Qual menina? É uma moça que passou aí. A que foi pra lá? Deixa eu ver, chama ela! Sueli! Sueli, chama ela! O que foi? Eu fiz isso porque eu achei que você era cego, mano. Não, eu não sou cego não, bicho! Aqui tá só, eu tô de óculos. Ah, eu tô errado aí, mano. Ô, calma aí, o que foi, meu? Você já veio de sacanagem pra cima de mim, mano. Não, mas você abaixou, meu? Por que você fica dando sopa assim? Tudo bem, tudo bem. Desculpa então, desculpa, 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 desculpa. Melhor então. Bem bolada, bem bolada. Você abaixou e eu creio, 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 creio. Ô, 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 c****, tá louco, c****? O que foi? Desculpa, você tá cego. O senhor é cego, desculpa. Desculpa. O que que aconteceu, meu joão? Você tá me encoxando aqui, pô. Hã? O senhor me encoxou aqui, desculpa. Como assim? Como assim? O senhor me encoxou aqui, caiu o negócio. Não, eu tava... O que que eu posso deixar? Quem que é cair? A bolsa? Entrega pra ela. Deixa eu vir aqui. Achou ela, c****. Você é louco, tá me encoxando? Você é louco, tá me encoxando? Tchau. Tchau. Tchau.